A Secretaria de Educação do Paraná e o Sindicato dos Professores fecharam um acordo para a reposição de aulas por conta da paralisação das aulas no período de 25 de junho a 12 de julho, devido a greve do funcionalismo público. O início das reposições inicia na próxima segunda-feira, dia 22. Claro que isso é um acordo dentro das instituições de ensino, cada uma tem sua autonomia para realizar um calendário novo de reposições ou as escolas que têm maior número no município, elas se reúnem normalmente devido também ao número de professores que administram aulas em várias instituições para que tenha uma organização no município para otimizar esse número de professores e ter a maior frequência possível deles nas instituições de ensino. Conforme o acordo, cada escola deve montar o seu próprio calendário de reposição. Pode, por exemplo, marcar aulas aos sábados ou até usar parte das férias de julho. Cada diretor deve apresentar o plano de reposição nos próximos dias. Porque os estudantes precisam ter 800 horas e 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar. Alguns professores mantiveram suas aulas durante o período de greve, então com certeza as escolas terão novamente um horário especial junto aos alunos para que tenham atendimento de todas as aulas que faltaram no período de greve, garantindo assim para os estudantes 800 horas de aula e os 200 dias letivos conforme previsto na LDB. A orientação que chegou deixa um pouco de dúvidas para os servidores. Ela deixa algumas incertezas em relação aos profissionais não grevistas. Segundo a orientação, se a escola teve uma adesão menor que 50%, seria obrigatória a reposição da carga horária do dia letivo com aluno, também dos professores que não aderiram à greve. Então isso foi feito em uma reunião ontem, vi a instrução. Hoje na parte da manhã, os responsáveis pelo Núcleo Regional de Educação também se reuniram para fazer um estudo desse debate. Estamos aguardando mais orientações em relação a isso. Em Mariópolis, a reposição começou nesta segunda-feira e teve 80% de presença dos alunos. No acordo, as aulas deverão ser repostas integralmente, conforme cada dia não trabalhado. As escolas têm autonomia para fazer, através do conselho escolar, elaborar um novo calendário. Os municípios onde tem mais de uma escola, que esse calendário fosse de forma unificada, para que o professor pudesse estar nas escolas durante a reposição, onde as escolas dependam de transporte escolar, que fosse feita uma conversa com os prefeitos, para garantir o transporte escolar também. A greve foi somente suspensa pelo grupo. Nós recebemos uma proposta do Governo do Estado, avaliamos em assembleia no último sábado e optamos pela suspensão da greve, com uma nova assembleia marcada para o dia 10 de agosto, onde nós faremos o acompanhamento dessas propostas, se elas irão realmente ser postas em prática.